e conforme eu prometi no vídeo anterior que eu fiz o unboxing do aparelho AMI plus e sobre a taxa exorbitante que eu tive que pagar de 391 reais e 79 para retirar o aparelho dos correios eu vim a vocês trazer informações muito úteis e verdadeiras a respeito de importação de smartphones da China eu vou desmistificar hoje muita coisa aqui que vocês aprenderam e que pensam que ainda funciona ou que nem tentaram ainda e que falaram para vocês que funciona mas caiu tudo por terra vamos começar agora com uma pequena explicação rápida agora sobre esse fundo de tela que está passando é um joguinho antigo de 1986 e eu vou deixar ele de plano de fundo enquanto a gente conversa aqui eu passo as informações para vocês para ficar uma coisa mais legal mais para tirar essa coisa do imposto eu passo assim que essa frieza quando fala imposto assusta todo mundo mas vamos lá então o caso é o seguinte de uns tempos para cá ou a receita federal ela pegou os smartphones que vinham da China e começaram a tributar para tributar 100 dólares de qualquer smartphone chinês de qualquer marca que chegasse aqui no Brasil esse foi o nível eles nivelaram assim né a é um smartphone veio da China né é tributas em cima de 100 dólares aí o imposto que estava sendo cobrado né que muitos chegaram a pagar eu acho que eu tenho quase certeza que é algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui pagaram isso se se chegou comprou algum smartphone de fora entre 200 e 250 reais tá eu mesmo eu comprei 6 smartphones nenhum passou de 220 reais o imposto aí que acontece agora pago chegou esse último que eu comprei o homem plus e que eu paguei 230 dólares eu paguei o imposto sobre ele 200 dólares que foi 391 e 79 que era a cotação do dia mas você fala não mas isso daí aconteceu com você né daí ele só porque aconteceu com você está gravando um vídeo não é aí que eu venho para falar com vocês não tem outros dois grupos que eu participo que pelo menos mais umas 40 pessoas relataram esse que pagaram esse mesmo valor né no smartphone e em diferentes marcas por exemplo eu participo da comunidade Xiaomi no Facebook e da UMI Brasil também no Facebook várias pessoas tiveram esse mesmo problema todas pagaram o imposto de 391 e 80 varia de centavos 391 reais e 80 e 83 o meu que foi 7 e 9 né então foi muitas pessoas então que que aconteceu a receita federal parece que acordou tava vindo muito smartphone de fora então eles devem estar pagando muito mais caro sobe essa sobe isso daí para 200 dólares e aí foi o que aconteceu quem comprou smartphone e saiu do Paraná dia dia 25 agora de janeiro para trás entre 20 e 25 vai pagar o imposto ainda antigo de 200 reais a 200 e 15 250 e fica nessa faixa agora passou do dia 25 amigo pode preparar carteira que você vai pagar 391 reais tá e alguns quebrados enfim você vai pagar imposto em cima de de 200 dólares aí você fala mas eu paguei 150 no meu meu smartphone eles vão cobrar 200 vão eles vão cobrar 200 dólares não vão pesquisar quanto que vale seu smartphone eles nivelaram eles nivelaram que o smartphone é 200 dólares aqui que acontece dá para você recorrer se você comprou um smartphone menos de 200 dólares tá você comprou smartphone de 150 dólares 130 dólares tá qualquer valor abaixo de 200 dólares dá para você recorrer só que vai dar um trabalho lascado tá é burocrático demora qualquer coisa eu vou deixar isso para um outro vídeo mas eu já antecipo que vai vai ser complicado vai demorar entendeu aí que acontece o que que eu trago para vocês agora de informação de como proceder nas próximas compras aqui de smartphone o que vocês devem fazer agora então que vocês têm que agora pedir para o vendedor para loja que vocês comprarem para declarar o valor real do que você tá comprando entendeu por exemplo ó a a instrução que muitos tiveram aí antes era ó cara fala pra que é um um mp4 fala que a calculadora mas não escreve que é um smartphone tá e declara 30 dólares 50 dólares tá gente e isso não funciona mais tá e pode esquecer isso quando você comprar um smartphone de qualquer loja escuta bem preste atenção no que eu tô falando quando vocês comprar um smartphone seja da gearbest de qualquer site chinês no espaço que tem cada site tem um espaço lá para você deixar uma mensagem né de instrução para envio deixa a mensagem em inglês nunca se esqueçam disso não deixem a mensagem em português tá a mesmo que ele o site esteja em português mas o site seja chinês coloca a mensagem em inglês escrevam lá descreva na embalagem que é um smartphone e declare o valor de duzentos dólares e duzentos dólares se você tem quiser tentar arriscar aí né a sorte aí de cá cento e cinquenta dólares o valor real valor real vai se o seu smartphone for cento e cinquenta doses pede para declarar cento e cinquenta doses na embalagem mas deixa bem específico fala não minta no fundo no valor declarado coloca o valor real tá não minta eles têm máquina de raio-x então não adianta você falar que aquilo lá é um carrinho de metal que é uma calculadora que a hora que passar no raio-x eles vão ver que o smartphone tá e é perigoso eles pegar e carcar o preço agora se de repente eles veem que tá escrito smartphone e ver que tá escrito 150 dólares aí eu acho que talvez eles têm um pouco mais de consciência e vai tributar em cima dos 150 dólares está escrito lá entenderam então o segredo agora é não mintam mas no que você estiver declarando lá na embalagem não peça para o vendedor mentir no que vocês estão comprando que isso daí vai dar problema tá não é isso daí pode dar problema também não vai vocês não não vão conseguir enganar receita tá eles vão tributar em cima de 200 dólares agora tá agora supostamente indo por esse por esse caminho que que acontece o que que você pode fazer supostamente se você comprar um smartphone muito mais caro daí é uma suposição entendeu eu não tô falando para vocês fazerem porque a gente tem que agir de acordo com a gente tem que agir de acordo com a lei entendeu igual igual os políticos aqui do nosso país a gente tem que ser honesto igual o pessoal de Brasília tá que que pode acontecer você pega e compra lá um um celular aí da xaiomi por exemplo lá o mai max que é um top de linha lindo show de bola né que tá custando em torno de 360 dólares é um exemplo tá eu nem sei se esse preço tá correto mas eu sei que ele é é ele beira os 400 dólares então teoricamente né você poderia pedir né fala assim ó declara smartphone declara 200 dólares né que eles vão ver eles vão deles vão cobrar 200 dólares de qualquer jeito então teoricamente você pode alguém pode fazer isso né poderia uma brecha né não sei eu não faria isso entendeu eu acho errado mas né é uma é uma conversa que a gente tá tendo aqui né você teoricamente falando né mas enfim gente o que eu tô falando para vocês é isso você não adianta mais vocês tentar burlar o sistema tá isso eu tô falando para smartphone tá se você comprar um smartphone de novo vou deixar claro explicar de novo se você comprar um smartphone lá de 150 dólares você pega coloca lá na na no espaço de de mensagens para a empresa quando você que nem falei na hora toda não dá para mim ensinar vocês como você faz porque cada loja tem o seu lugar de você deixar uma mensagem quando você tá finalizando a compra que é instruções especiais de envio ele todas as empresas as lojas Gearbest Banggood é é verbar em todos têm um espaço lá para você deixar uma mensagem de envio tipo a eu quero que envia numa caixa bem protegida eu quero que envia de cabeça para baixo instruções especiais de envio né aí você coloca lá declare real declare que é um smartphone não precisa escrever a marca mas só declare smartphone e declare o preço for 150 dólares 150 dólares declara o valor real não escreve embaixo não minta nos dados não minta porque isso pode me dar problema escreve assim pede para o vendedor escrever assim na embalagem e para eles verem que é sério tá aí se você comprar um celular de mais de 200 dólares né aí já é fica cada um ao seu critério né se você vai declarar 200 dólares né agora se você quiser tentar a sorte né ou declarar o valor real aí é cada um cada um vocês eu acho que vocês me entenderam então é isso aí gente o que eu tinha para falar é isso tá não aconteceu só comigo mudou o sistema da receita mudou e eles estão tributando smartphone 200 dólares não tem pão de correr isso é geral não foi só comigo se alguém tiver alguma alguma dúvida acha que eu tô que eu não tô falando a verdade ou tá desconfiando procurem um as comunidades os grupos de celular chineses no facebook vocês vão ver lá o tanto de gente que tá recebendo e tudo com o mesmo valor 391 reais e os quebrado tá bom então fica aí se eu puder ajudar em mais alguma coisa deixa aí nos comentários tá é o que eu puder ajudar para vocês com dicas entendeu mas o que eu falei para vocês aqui é o modo é a forma que vocês vão ter que agir agora para comprar smartphone mas o que eu puder ajudar eu ajudarei se você gostou se vocês gostaram deixa um like aí vai me ajudar nos próximos vídeos tá eu vou tentar trazer informação tanto de produtos quanto do das novas regras de importação tá que regras supostas as regras internas né não regras divulgadas para gente tá então se vocês não gostaram de alguma coisa no vídeo também me deixa nos comentários aí me avisa que desde que sejam críticas construtivas né eu farei o possível para ir melhorando cada vídeo que eu faço tento melhorar mais passar mais informação para vocês né e se você quiser passar alguma coisa para mim também eu sou humano eu posso estar errado alguma coisa vou ouvir com bom grado desde que não me insulte então espero que esse vídeo ajude vocês um abraço a todos e até a próxima